Seja louvado! Amém! Com a ajuda de Deus, irei recitar sobre o seu ventre e o... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do impotente, desfrostará, direita o Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque eu te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te comprirá com as suas pés, e debaixo da tua dança estará seguro. A tua verdade é escuta e bloqueada, não temerá de espanto noturno, nem trata que voa de dia, nem mexe que arde na imunização, nem vai te ajudar de conforto em meio-dia. Minha paixão ao teu lado e desviou a tua direita, mas tu não terás atingido, sua lente com teus olhos olhará, e nem mexe que arde na imunização. Minha paixão ao teu lado e desviou a tua direita, que é a tua direita e desviou a tua direita.